Comece a usar a couve-flor, o brócolis, o repouso, gente. Como ele crua, refogado, assado, suco, do jeito que vocês quiserem. Menos frito. Pode reparar, o couve-flor, o brócolis, o repouso, quando a gente come, ele evita os divertículos. Porque quando a gente come repouso, é bom todo mundo comer para um não culpar o outro. Para você, para você, aquele cidadão. Não, fala a verdade. Por que que saem aqueles gases terríveis? Porque eles limpam os divertículos. O que é divertículo? São bolsas que formam o intestino, que não saem, que ela não limpa. E ali vai aparecer um trânsito, que vem ácidos, cadaverino, um monte de ácidos que formam ácido úrico. E quando eu enxergo esses produtos, o que que acontece? Aqueles divertidos, aquela bolsa, ela limpa, acabou o risco, gente. Inclusive, quando eu atendo alguém com câncer no intestino, eu peço para usar caseares silvestres, porque ele já está com o câncer. Tem que matar a célula e comer bastante couve-flor, brócolis ou repolho. Para quê? Para voltar às funções intestinais normais. O couve-flor, brócolis ou repolho tem uma propriedade que evita o câncer intestinal. Então, não é difícil cuidar da saúde. O problema é que eles não divulgam essas coisas, sabe? Não divulgam. E uma beterraba, eu tenho usado muita beterraba para anemia. Eu já tive vários casos. O suco de beterraba com melado de cana, bate a beterraba crua, lá de Rio do Sul, e põe melado de cana, que é óxido febroso. Vocês vão para o Nordeste, aqueles moleques morrendo e comem barrigudos, cheios de verdes. Nenhum tem anemia. Porque come rapadura, essas coisas. Vocês vão lá para o Sul, tudo corado, bonito, forte, bem alimentado. Um monte deles com anemia. Por quê? Não come rapadura. O melado da cana é a melhor fonte de óxido febroso. Se você estiver com anemia, vai na farmácia comprar óxido febroso. É ruim para burro, é caro. E não dá o resultado que a gente espera. Quem tem anemia falciforme, aquela anemia que o corpo não assimirá o óxido febroso, a gente compra, é clorofilum de brinco, usa o melado para a rapadura, e todo dia uma colherzinha de clorofil, essa anemia falciforme, que dá em muita gente, sabe, eles dizem que não tem cura. E uma coisa, hein, gente? A anemia, se vocês não cuidar dela, vai virar uma leucemia. Me permita só falar uma coisa, ligaram para mim lá de Porto Canoas, lá em Vitória. Aí o pai falou, seu Zé, meu filho está com o câncer no sangue, leucemia. Falei, é fácil, irmão, não tem problema. O senhor vai dar para ele melar de cana com o suco da beterraba para acabar com a anemia. E o senhor dá para ele encarzear essa planta que vocês escutarem eu falar todos os dias. Ferme dá para ele beber. Aí eu falei, olha, vou até falar uma coisa, vai numa farmácia que tenha farmacêutica, o farmacêutico é responsável. Porque quem vende plantas está entre nós, hein? Eles não conhecem a planta. Eles dependem do fornecedor. É o mateiro que eles falam. O cara pega a planta no mato e trae. É isso aqui, ele tem que decriptar. Porque hoje vocês pagam imposto para a prefeitura, igual eu faço, eu tenho o direito a ter uma loja, um consultório, atendo as pessoas. Estou dentro da lei. Eu não preciso conhecer a planta, eu defendo de quem conhece. Agora, se tem um farmacêutico que é o responsável, o meu filho, o outro, o Fabiano, o irmão do Ricardo, ele trabalhou como farmacêutico nessas lojas, ele tinha que conhecer a planta para dar um aval para ele, for lá o número do registro, né, do CRF. Aí eu falei, irmão, compra aí a casa e área de uma loja que dá para o teu filho. Eu vou pôr no correio, o correio custa mais caro que a planta. Eu falei, só uma coisa, dá o chá para o teu moleque e uma semana depois você liga e me fala a reação. Porque pela reação a gente já sabe. Ele ligou e falou, irmão Zé, está tudo igual. Falei, você comprou errado. Aí eu mandei o chá pelo correio e eu tive a alegria de fazer o culto de ação de graça porque o moleque sarou hoje, é um homem barbado. Só que na época eu fui na casa dele e falei, irmão, mostra a planta que você comprou aí. Ele mostrou, folha de maracujá seca. Vocês acham que alguém vai matar alguém que está de 50? Porque a planta não dá lucro. Várias plantas que vocês compraram de mim e eu tive prejuízo. Mas como tem plantas que é mais barata, vocês entendem? Uma cobra é outra. Vocês vão no mercado, vocês dão uma oferta lá boa, no outro mercado é outra oferta boa, no outro é outra, é outra. Mas aqui eu vou lá só comprar uma latinha, aí eu já compro algumas coisas, então o prejuízo que deu um, o outro cobriu. E é o que eu consigo trabalhar desse jeito com a planta. Não para ter lucro, mas não ter prejuízo. E como eu vendo a planta, quando a gente faz um curso de fitoterapia, a gente não deve vender a planta. Porque eu vendo a planta para vocês, vocês falam, ele é o responsável, eu estou comprando que eu sei que eu vou sarar. E ninguém quer responsabilidade hoje. No curso a gente aprende. Dá receita, cobra a consulta. E se a pessoa achar a planta ou não achar, o problema é dela. Se ela sarar ou não sarar, o problema é dela. Vocês, o vosso problema é receber a consulta. E eu nunca cobrei com o suco. E eu vendo as plantas, é um risco que eu assumo. Mas graças a Deus, nunca tive problemas com isso. Nunca. E sei que até o fim, não vou ter esses problemas. Porque eu faço um trabalho honesto. Não dá, se eu já aparecer neguês com uma roupa dessa, dá vergonha. Se eu estou aí na rua, eu encho o chapéu de trocado. Fala a verdade. Isso aqui não é roupa de neguês, vocês estão bem vestidos. Você vai fazer o quê? É a minha realidade de vida. É a minha realidade de vida. Consegui trocar caminho, vocês viram? Passei quatro dias com a outra, mas eu, de vez em quando, uso o quê? É a última. Lisoforme. Compro o Lisoforme, ponho uma baciazinha com água, água morna, ponho um pouco de Lisoforme, e se lavo. Aí vocês não têm mais cheiro de sorrata, não têm cheiro de chulé, não têm cheiro nenhum. Porque tem pessoas que tomam banho, saem do banheiro, feio. E é desagradável esse ferro da pessoa. Que coisa feia. Hoje quem vai comprar desodorante, compra pelo perfume. Vocês já viram? Não, esse não. Não pode. O melhor desodorante é o leite de magnésio. Sabe aquele vidro branco, aquele é um desodorante excelente. Ele não causa hidritação, não tem química. Tem esses desodorantes antiperspirantes, sabe aqueles que não deixam sair suor? Vocês são inteligentes. Eu vou perguntar, para onde vai aquele suor? Gente, tem alguns... Eu já atendi. Nasce uma bola embaixo do braço, mas desse tamanho, gente, tem que ir fazer cirurgia. Não pode fazer cirurgia para tirar o suor das mãos, gente. Vamos que faz isso. E adianta? Não. Porque se os meus rins não eliminam líquido pela urina, vai eliminar pelos poros. Eu estou com um problema, a mão molhada, não vou escrever, molho para trás, usa a cavalinha. A cavalinha faz uns rins tirar a água fora do porco. Olha, tantos detalhes. Mas olha, vocês foram formidáveis. E depois desse presente, vocês foram duas vezes mais formidáveis. A irmãzinha vai perguntar. O que é bom da trombose? Irmã, a trombose, deu na perna, né? Deu na perna. Então, a única esperança de não perder a perna é usar a lecetina de soja granulada. Ela desobstruiu os vasos sanguíneos. A perna começa a clarear porque o sangue volta a circular. Quem vai fazer ponte de safena, cateterismo, angioplastia, para evitar cirurgia? Usa lecetina, gente. Mas não destrui. Ah, eu trouxe vários. Tema que eu calculei mal. E olha, ainda uma coisa. Me permita falar isso? Aqui está custando oitocentos e tantos reais um quilo. Só que vocês não acham de quilo. É só latinha de duzentos e poucas gramas. Eu trouxe o pacote de um quilo que o laboratório faz para mim. Cobrei cento e vinte reais. Toma como ela? Por, irmã. Uma colher de sopa antes do café, do almoço e da janta. Quem quer emagrecer? Toma as três colheres de uma vez só, de manhã em jejum, com laranja e gel. Não, no começo é uma tragédia, viu, irmã? Se sai de casa é bom levar a olho no bolso para não passar a dor de nada. Não, na verdade não dá para segurar. Então segura. Não, não pode rir, não pode tossir, escutar, deixa várias calças de sob aviso. Mas é só dois, três, quatro dias? Aí limpa o intestino. Bom, é a última coisa que vamos falar agora. Olha, após tantos anos de vida, o que acontece com o intestino? Ele é um tubo. Na verdade são doze metros de tribo. Olha que limpa a ser frito, eu estou usando, hein? Olha, está de alto nível. Doze metros. Mas com o tempo, esse tubo vai criando uma camada. Olha essa pia da cozinha, não vai criando uma camada, chega uma hora, vai ter que trocar. Agora o intestino, quando ele está bem contaminado, aqueles resíduos, eu como um quilo de comida, porque eu tenho fome, mas o intestino absorve só duzentas gramas. Oitocentas gramas é perda, é resíduo que vai embora. Se eu tomo a destina, limpa essa camada de gordura da parede do intestino, eu como as duzentas gramas e aproveito as duzentas gramas. Então, quer dizer, tira a ansiedade da comida e tira a fome. Não que ela tira a fome, não tem mais fome, mas a fome é pequena, não é como era antes em desespero. A minha filha, Margareta, irmã do Ricardo, ela foi para o Chile, mas eu falei para vocês, voltou, parecia hipopótamo. Dois anos ela ficou lá. Até para ela voltar, o Ricardo e o outro do meu gênero fizeram uma vaquinha para poder pagar a condução para ela. Quando ela chegou, estava deformada, segurando ela em casa um mês. Todo dia em mês fazia a espina, ela perdeu quase 23 quilos, desses. Vocês imaginam, perdeu peso, aí ela engravidou, fazia dois anos já que casada, nasceu a Jéssica, minha neta. Hoje a Jéssica tem 19 anos, a dada por si. Nunca mais a Margareta engordou, nasceu o Alan, que é o segundo filho dela, meu neto. Não tem o efeito sanfona. Esses regimes com fórmula, enquanto vocês estão usando, perdem peso, que esses regimes tiram líquido do corpo. E o líquido é uma constante. Eu tiro o líquido e emagreço, eu paro com o regime, o líquido volta, o que acontece? O peso volta. Agora, se eu tiro a gordura do corpo, tecidos adiposos, ele não volta mais. É a vantagem dessa receita. Se eu pudesse, eu obrigava vocês a comprar. Uma que não está cara, apesar de 120, não é tão barato, mas em relação ao preço, olha os vossos filhos que estudam, gente, eu tive problemas com um filho, a minha filha não aprendia, para desenvolver o cérebro. Vocês estudam, trabalho, evita acidentes, acidentes cardiológicos. Hoje, para fazer uma ponte de safena, está em média, 70 mil reais, gente. pobre, nunca faz ponte de safena, é só pingueira de safena, você está doido, não tem direito à saúde. Então, é uma prevenção. Quando que uso das colheres? Uma colher de sopa, antes do café, do almoço e da janta. Não, não, põe na boca, mas fica e come. Tem gosto de chocolate. É. Se você tem criança, deixa o pacote em cima, eles comem 5 minutos. Lá em Ponta Grossa, no Paraná, uma mulher chegou e falou, Senhor Zé, minha filha nasceu e faltou oxigênio. Pruxo. A menina ficou, uma morta-vida. Ela falou, eu vou para o banho, banho ela fica. Troca a roupinha dela, a vida ela fica. É assim a vida. Ela falou, não tem graça a vida. O que que eu faço? Eu falei para ela dar lecetina, só um ano tinha menina já. Mandei, pedi ainda para ela dar lecetina, de soja e um levedo de cerveja. Tem um ano sem se mexer, os músculos atrofiam. E o levedo, que é vitamina B, é com os músculos. Vocês não imaginam a peso, se vocês tomassem levedo antes dessa prevenção. Todo mundo. Se tem um preventivo, pausado, e parto, e esclerose, é tomar um levedo de cerveja. Eu trouxe tantos, quase já acabou. O que custa? 26 reais, 400 comprimidos. Vocês podem comprar em qualquer loja? Aí eu falei para ela fazer isso, o levedo e o lecetino. Não levou o quê? Dois meses e pouco, ela liga em casa, falando que a menina já ficava de pé, segurava nos pauzinhos do berço. Não, a bênção. Olha, ela ia ser uma morta viva a vida inteira. E um detalhe mudou. Mais um caso, não vai assustar ninguém. Eu cheguei em telema pro bordo, agora é útil. Pode até parar com a gravação, que agora é útil. Eu cheguei, eu não gosto quando gravo, porque às vezes eu falo alguma coisa que não deve, né? Depois eu me arrependo, porque não dá, porque não me apaga. Um dia eu cuidei de uma mulher, primeiro deu pedra na visita. Deus ajudou com as pedras. Saiu, ela se batizou na igreja. Depois me chamaram, a esposa do engenheiro, que a perna dela deu uma trombose, ia amputar a perna. Aí eu fui lá na casa dela, já estava em somernar do campo. Fizendo o tratamento, ela ficou boa. Aí eles me chamaram, que vai na igreja deles, que o homem lhe é a sua igreja. Aí quando eu chego lá, eu falo, aqui é a dona Lassir, conheci ela, acabou uma doença, conheci ela, me deu por causa de outra doença, ali eu perdi a perna, agora até com essas pernas bonitas, encantadoras. Aí o mês quase, eu disse, me morreu sempre, me disseram, você precisava falar isso, elogiar as pernas da mãe? Não, não era essa aí. Foi uma bobagem, saiu, mas todo mundo tem cinco minutos de poder, a perna. Mas olha, ela é em telema com borba. Estou lá na porta da igreja, olhando o quadro, chegou uma mulher com moleque no colo. Aí eu cumprimentei, falei, como chama? Ricardo Filhos, meu filho também é Ricardo, eu já me apaixonei por ele. Quantos anos? Três? Ah, é uma idade satélite, ele joga bola, eu falei, não, não joga bola não. Discretes? Não, está vendo uma onda discreta, você não está vendo que é deficiente? Aí que eu olhei para baixo, as perninhas penduradas, no osso inferno, eu falei, a senhora levou aí no neurologista, falou, olha, o que o dinheiro paga, nós fizemos. Não deu. Falei, ele não se mexe, mexe, eu ponho no chão, ele vai dando braçada, parece que está nadando, nesse meio. Falei, eu não queria o pastor me levar na tua casa. Aí ele me levou, gente, a família é do Telema com o Borbos, fundador da cidade, é uma família ilustre, rica, mas o dinheiro não é tudo, né? Aí eu vi o Ricardo, que pena, não é um menino bonito? Eu falei, vocês fizeram de tudo, não é tudo. Mas faltou uma coisa, vamos pedir a Deus, né? E vamos dar levedo de cerveja para esse moleque. Taca levedo nesse moleque, da vontade. Meus netos, até hoje, o Ricardo lembra, quando ele era pequeno, eu não dou um ou dois levedos, não, ele chega e me fala, vou, vou, eu ponho de monte na mão, e ponho na boca esse levedo que eu uso, ele é gostoso, as crianças chupam igual bala, se vocês compram essas marcas comuns, é rebelente, fede, para burro e amargo. E esse da Proleve, que é um laboratório de Pesambu, é matéria-prima primária. Gente, um mês depois, eu fui na cidade de Tibagi, que é o mesmo pastor, 100 quilômetros, eu não concordo, não sei se alguém não é de Paraná, tem até o rio Tibagi, é tão bonito. O Ricardo estava lá, e quem deu o salão para as palestras, foi a prefeitura, cortinas, flores, carpetes, uma beleza, e o Ricardo correndo, derrubava as flores, puxava por cima, aí eu falei, o que é que esse moleque não sabe o depois, porque ele incomodou, deixava ele nervoso, até hoje, a mãe dele liga e fala, seu Zé, o Ricardo continua correndo, olha, tanta gente inteligente, mestres, doutores, PHD, tanta coisa, ninguém tem nem ideia de usar o levedo. Como é que a Bíblia fala, o pastor cita essa passagem lá, Deus usa as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. Até eu falei, eu sou o verdadeiro PHD, pobre, honesto e decente, coisa difícil de encontrar hoje. não é isso. Mas vocês, Deus abençoe, vocês, são pessoas que deixam saudades, eu tenho orado por vocês, eu não sei o nome de todos, mas é a minha oração, é cumprida, e eu espero que vocês orem por mim. Deixa eu só fazer uma pergunta. Fala, irmã. Esse pessoal está com doenças de dengue, o que a gente deve dar? Irmã, na dengue eu uso, o clore, olha só, o caseário, se o verso comenta imunidade. Toma-se o levedo de cerveja, porque o levedo, ele solta um cheiro na pele, que é repelente do inseto. se for a dengue e morragem, para não morrer, tem que tomar o carbón, as que vá. E só, o Ricardo, lembra, um dia na casa dele, de manhã, eu fui no banheiro, começou a sangrar, sangrar, o dia inteiro, lembra? Até eu tenha no sábado, vim na igreja, mas era sangue puro, eu não sei se foi a dengue e morar, porque aquele dia eu não estava bem, assim, estava bem. Apelei o carbón, tomei carbón à vontade, no carbón, gente, se fica preto é por dengue, ninguém vê, não tem preconceito, põe na água e manda a bala dele. Obrigado.